Fala aí galera, eu sou o Tessinho, todos muito bem vindos a mais um jogo comentado aqui no canal E bem galera, hoje estamos aqui para trazer uma partida entre o nosso querido Xara, mais uma vez por aqui Ou Xara, seja lá qual desgraça for o nome desse cara, e esse cara aqui que é o MC Odd, ou McOdd, sei lá como falando desse cara Enfim, ele está jogando de Hero e eu achei interessante trazer essa partida lá do Yu-Gi-Oh! Scoop dele Esse era o jogo mais interessante, que ele está jogando contra o Xara, que é o jogador do High Hated, né? O cara também está no High Hated, está entre os 200 melhores E ele está jogando com o Dogma Invoked, com a Ignite de Hero e de Shadow ao mesmo tempo Então vamos acompanhar junto essa partida porque é interessante ver o deck de Hero jogando Agora com o Phoenix em fossa, porque é uma carta que contribui demais para o funcionamento do deck Então vamos ver o Hero em ação, o assunto de hoje basicamente é esse, então partiu, vamos lá Muito bem meus amigos, estou nos lados dados aqui, vamos ver o que vai acontecer O amigão de cima ganhou, o amigão de baixo perdeu, então 40 vs 40, né? Vamos lá, partiu Então aqui embaixo o Xadol, o Xadol Invoked, né? Toda vez que eu vejo uma caixa eu tenho que falar em Xadol, mas não é Xadol, é menos Xadol do que qualquer outra coisa Então ele abriu de Skizum, Droplets, Impermanence, Ash e o Punishment, beleza, mão confusa, deck build confusa Mas foi com isso que ele abriu O amigão para o outro lado abriu de Polly, Brick na mão, né? Fusion Dash, melhor carta do deck Mask Change, o Denier, outro Brick na mão E o Rota, né? Então partiu, ele deve começar com esse Rota aí da massa, né? Ele deu o Rota, o Rota deve buscar o Straton, o Vion, né? Eu acho, ou o Straton, pega o Vion direto, tá? Ahn... é, porque como ele tem o Mask Change, qualquer Target Negate, ele pode tirar com o Mask Change para fazer o Dark Law, né? E é assim que geralmente no Hero, que você dribla as Rangestrap do oponente Ahn... tem uma parada que eu vi, eu acho que foi o vídeo do JDMBR Que ele estava fazendo uma build que usava, por exemplo, Super Polly, que é muito bom Daí você põe uns alvos genéricos lá para o Hero, né? Que você pode usar um Hero e um outro bicho qualquer do oponente Para fazer o Grit Tornado, para poder fazer aquele Escuridão, para poder fazer o The Shine Algo nesse sentido, mas principalmente para pegar o DPE do cara Porque você acha qualquer Destiny Hero, e aí você dá Super Polly, você leva o DPE dele Que não deu efeito e faz o teu É absurdo, absurdo mesmo Então, é uma interação bem legal, o Hero inclusive eu vou fazer um vídeo em breve Se eu já não tiver feito quando eu estou postando esse vídeo Então, partiu, o Vion vai tentar dar efeito, vai tentar milar o Mish ou o Mali Deve ser o Mish, mas ele tomou o Impermanence Esse é o momento da alegria, porque ele dá o Mask Change, Chain, Chain Para poder tirar o alvo do cara, né? E aí resolve perfeitamente o Vion milando um Hero do deck Ele mila o Mish, o Mish é feito Deve pegar o Ferris aqui, né? Não, o Ferris não, porque ele já passou pelo Vion Deve pegar o Liquid, algo nesse sentido Poder comprar a carta, já que ele já tem o Polly Foi exatamente, ele pegou o Liquid, ok, ele deu o normal sumo do Vion, né? Então ele vai tacar esse bicho para o Grave, né? Com esses dois aqui, para poder fazer o Sunrise Já que ele abriu com esse Polly na mão Ele vai tacar os dois aí para o cemitério Vai colocar aí o Liquid como Chain Link 1, Sunrise Chain Link 2 E o Sunrise vai tentar buscar a Miracle O cara não teve nem incentivo de dar o Ash, ele está guardando para possível Fusion Dash, o que é muito engraçado Porque é exatamente o que o cara tem na mão Vai comprar duas, comprou o TTT, descartou e pegou o Stratos Como ele não ativou o efeito de monstro ainda, né? O cara imagina, ah, não ativou nada agora, não deve ativar mais O cara ainda tem o Ash para o Fusion Dash Então, pois é, ficou com esses Stratos na mão Esse Stratos na mão é follow-up, com certeza, né? Não tem Destiny Hero aqui Não chegou no Mali, mas ele pode chegar, né? Ele vai ter que... O Denyar já pode voltar se ele quiser, enfim Ele deu a Fusion Dash, porque é através daí que ele ia fazer a jogada de Destiny Hero mesmo, né? De que você faz o Crusader, Crusader, invoca o Dash Hero O Tributo Dash Hero e ele já adiciona uma carta, por exemplo Inclusive, o Crusader interage invocando o Fricks Infossil do cemitério, tá ligado? Então, é uma parada interessante Ele passou o turno só com isso Não tinha muito para onde estender, né? O Dark Law põe pressão, né? Pra caralho Tinha alguma coisa para fazer ainda? Eu acho que não, né? Já gastou o Normal, tem o Miracle O Miracle não ia fazer muita coisa A menos que ele tivesse o Mask Change Que aí ele podia fazer o Absolute Zero Que aí era o Board Wipe completo, né? Com o Absolute Zero e o Acid Mas eu acho que não tinha muita coisa para fazer, não Tem um Followzinho aqui, tem uma coisa para fazer na volta Então, partiu Ele comprou o Aleister O Aleister Normal Sumo Vai buscar o... É, aqui tá ruim, né? Ele tá com a mão cheia de Spell Trap O Punishment manda para o cemitério, né? E se fizer, destrua o monstro Então, a carta não funciona O Drop se manda para o cemitério como custo Nossa, que interação estranha, cara Porque nada funciona na mão dele, tá ligado? Normal Sumo o Aleister e pega Invocation Não tem o que fazer Você pode ativar o Invocation E banir um Dark do cemitério dele Mas ninguém usa o Dark Mas não ia fazer diferença Porque o cara ganha menor do que todos esses É, fudeu Realmente fudeu Provavelmente já vai perder nos próximos instantes, né? Porque não tem muito o que fazer com essa mão Muitos que ele queira setar O Aleister pra... É, mas ele vai ser banido O Invocation vem pra mão Mas quando ele for ativar vai ser banido Então, ele quitou realmente bem estranho Foi um... O Dark Law ali Não tinha como fugir Porque o Droplets não deixa, né? Quer dizer, o Dark Law não deixa o Droplets ativado Então, partiu Game 2, transição Muito bem, agora... Então, agora no Game 2 O Amigão vai vir com sangue no olho Pra poder ganhar do nosso herói Literalmente o nosso herói E a música vai aumentando o swing, né? Ficando alto, ficando baixo, enfim Então, agora o Aleister aqui vai começar, né? O Invocation abriu de Skizum de novo Skizum, Impermanence, Terraform, Knight e o Punishment Estranho O Amigão aqui abriu com o Fusion Dash, Ash, Mask Change Vion, o Ferris, né? Na real E o Droplets, ok Duas cartas Goin Second Uma excelente carta de starter E é isso aqui, depende do que ele comprar também, né? Ou só isso aqui Já constrói muita coisa Pra ser descarte pra esse cara, enfim Enfim, ele vai começar dando aí o Terra dele, né? Terra efeito Quer dizer, Terra vai pegar o Meltdown Esse tipo de situação Eu acho Como o Droplet tá muito em evidência Eu, eu acho Que faz sentido Você dar no Meltdown, tá? Faz sentido você dar no Meltdown Porque se o cara tem o Aleister Ele vai baixar primeiro o Aleister Porque se você ativa o Aleister Ativa o Meltdown Pega o Aleister e toma o Droplet Pânico e desespero Então, jogando em volta do Droplet Uma carta popular no formato Devido aos decks que existem Eu acho justificável Você dar o Ash nesse tipo de buscada Terra que busca o Meltdown, tá ligado? Tudo bem que aqui o cara vai pensar Ah, não tem mais Droplet Senão aqui você ia mamar completamente Ia ser mais burra ainda Se já tivesse o Aleister e descesse o Terra Pra pegar o Meltdown Então, se ele der Quando você ativa isso aqui Eu daria o Ash Eu acho que é justificável No momento atual do Metagame, tá? Antes eu acho que não Mas no momento atual do Metagame Eu acho que vale Obviamente o cara ficou com medo Ele vai acabar dando no Aleister Que aí se o cara tem o Invocation também Você é altamente punido, né? Mas enfim, não é esse o argumento O argumento é tudo isso que eu falei antes, né? Ele não deu em nada Esse Ash, tá bom? Tá guardando Pra dar, sei lá, mano No Nadir Se não tiver Nadir, paciência Nem pro Nadir, né? Porque ele invocou o Knight da mão Porra Bizarro, né? Mas como esse cara usa o Hero no deck Ele deve fazer o Hero, né? Por isso que ele invocou esse Knight, assim Aleatório Que aí ele consegue fazer Knight E ainda ao mesmo tempo Ter Full de Light no cemitério Pra esse cara aqui, né? Pra jogada de Aleister É, então Tanto que ele não fez o Security Guardian, tá ligado? Ele fez a Anaconda Daí a Anaconda pode pagar os 2 mil E milar a Fusion Dash Pra poder fazer Ele dá o Invocation antes, claro Até pra proteger a Anaconda De um Impermanence Já que ele tem traps na mão Ele abriu com as duas traps de novo, né? Engraçado Nos dois jogos Não sei se ele usa múltiplos da Punch Mas enfim Ele pode fazer agora o Mecaba Ok Só a Alegria Dá o efeito do Invocation Vai voltar o Aleister pra mão Seja lá o que ele for tomar na Anaconda Ele tá protegido pelo Mecaba Ele deu o efeito Milou as cartas E invocou o DPE Não sei o que esse Ash faz na mão desse cara Engraçado Eu teria dado aqui, né? Não por estar vendo a mão dele Mas pela análise dita previamente Então agora ele vai acertar Acertar e vai passar Ele ficou com uma carta na mão, né? Até porque ele não tem Shadow E se o cara tiver Evelyn Que é uma carta que tá subindo em popularidade agora O cara pode dar isso aqui, né? O Bencaba também Ele comprou o Shadow Mish Foi uma boa, boa, boa draw Porque ele pode fazer muita coisa, né? Ele pode dar o Fusion Destiny Testar o Ash E tacar os bichos fora com Droplets, né? Que ele taca o Fusion Destiny E o Mish E ainda o Mish Busca uma carta É absurdo Pode buscar um Mali Ele começou com o Ferris Tá bom Ele começou com o Ferris Ele não quis fazer nada disso Então o Ferris entrou pro Special Ele vai dar efeito do Ferris 1 Mish 2 Ou o contrário Daí o cara deixou Não negou como acaba Beleza Deixou resolver Entrou ali o Vagabundo, né? O Vaion E ele pegou o Stratos E ele pode baixar esse Stratos Se ele quiser Dando o Mish Tá ligado? O que eu acho justíssimo Nesse spot Stratos Back Row Ele deu pra Back Row de fato Agora o cara tá pensando Ele mandou um Ele disse ok Não, né? Tem que dar alguma coisa agora Estranho Ele deu Increase Ele deu o Enforce agora Pra matar o Increase É nesse momento que ele vai dar O Dropless Tacando fora o Vaion Mas aí não é melhor Negar o Mechaba também? Ou ele não transmite Mais nenhum perigo Estranho? Não sei Ele vai ter que dar Esse Mask Change E aí ele vai dar o Droplets Entendi Ele dá o Droplets pra dois Ele deu Punishment Ok Daí ele tem que dar o Droplets Ele dá o Droplets E tacou as duas fora Nossa Que Chainlink doida Que Chainlink doida Tudo isso podia ser evitado lá no começo Ele tinha inventado o Fusion Dash Tinha Droplets tacando fora A Dash E o Mish Ia ser Blowout Enfim Resolveu Deu certo Invocou o Increase É O Infossil Ele negou os dois O Infossil não resolve Obviamente Daí agora ele invoca o Dark Law E o Stratos resolve Matando o Impermanence Que tava acertado Claro Daí ele resolve o Increase Cadê o Mask Change? Ah Ele deu o Droplets Tacando fora o Ferris E o Mask Change Daí o Mask Change não tem alvo Pra mandar pro Cemitério Beleza Entendi É Tá vendo? Rasgou as cartas Tudo bem que ele jogou em volta De um Ashe aqui Mas porra Estranho Perdeu o Mask Change De bobeira Invocou o Vion Vai o efeito Vai poder dar efeito Pra poder emilar Um Bish Deve ser o Mali Já que ele já tem um Bish Exatamente o Mali Ele vai dar efeito Do Shadow Vion agora Vai poder adicionar o Polly Beleza Ele pode fazer o Crusader Agora Crusader na mesa Crusader Efeito Vai poder invocar o Mali Vai dar efeito Tributar Buscar mais uma carta Essa carta pode ser É o Liquid Beleza Ele vai dar o Mali Pra invocar o Mali Pra ter Food Pra poder usar a Polly Beleza Deu Mali Mali é feito Invocou isso aí Ele pode dar agora a Polly Polly vai poder usar o Liquid E o Mali Pra poder fazer o Sunrise Mesma coisa Liquid tinha Link 1 Sunrise tinha Link 2 Pra poder buscar a carta Esse jogo praticamente acabou Não tem muita coisa a ser feita Aqui pelo nosso herói Descartou Pelo nosso herói de Invoked No caso Descartou o Droplets Beleza Comprou outra Fusion Dash Tá bom Agora ele deu a Miracle Miracle Fusion vai poder fazer O Absolute Absolute Zero Tá na mesa Parabéns Daí ele pode linkar os dois Pode linkar os dois Se escar Deixar o Camp Destrua todo No outro Comprouro de Controla É isso Ele linka Pra poder fazer o Link 3 Depois da Fusion Dash É só alegria Fez o Link 3 Trigou o efeito do Absolute Board Wipe no oponente Na cara do vagabundo Daí ele dá o efeito Do Phoenix em força Não importa Porque não vai ter volta A Fusion Dash Agora entra rasgando Ele não quis fazer A Fusion Dash Falou Battle Phase E aí vai atacar O nosso querido E aí acabou o jogo Que bizarro É mano Chupa Chupa aí Esse bicho da ataque Né É Monstro que você controla Ganha 200 de ataque Pra cada diferente atributo Que você controla Ok Ganha um 400 de ataque Esse cara Ganha Monstro que ele aponta Ganha 100 pra cada Hero No cemitério Com nome diferente 1 2 3 4 5 6 6 Ganha 600 Então estão com 600 400 mil Cada um tá com mil a mais Né Mil 3 mil e 500 É cara Fudeu Realmente Realmente Foi o ATK Mas enfim Por hoje é isso Espero que você entende Espero que você tenha gostado Comenta disso que achou Se gostou do vídeo curta Se quer ver mais conteúdo assim Se inscreve É isso aí Velo falou E eu vacilei Porque eu não coloquei A música do Hero Mas eu vou colocar A música do Hero Aqui no final Espera Espera Cadê a música do Hero Meu Deus Espera Eu perdi a música do Hero Não tá aqui Não encontrei a música do Hero Caralho Eu não acredito Foda-se É isso aí Valor falou E até mais